Meus seguidores, eu tô aqui nos rapinantes Aqui tem algumas corujas, gente, ó Tá vindo voando aqui pra cá, ó Ali tem outra Esse daí é o murucutu Ó, pessoal, o gavião daqui tá aqui no cantinho E tem vários daquela espécie Tem um ali, mais um aqui em cima, mais outro ali Esse daí é o gavião carijó Esse daí é o gavião asa de telha Aí tem o urubu da cabeça preta E carcarade Essa daí é a águia chilena Tá muito grande Tem duas Tem uma lá atrás Tchau 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 Essa daí é a coruja orelhuda Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá certo? Pra vocês não é nada Mas pra mim me ajuda muito Tchau Ele tá se alimentando aí, ó pessoal E eles se alimentam de carne aqui Todos esses animais que eu mostrei Tchau Tchau Tchau